Oba, tudo bom e bem-vindos de volta a BattleRite, galera, e dessa vez o Patch 0.9 e o novo campeão, o Esmo. Olha esse carinha, mano, ele é muito irado, ele tem umas unhas, zonas assim, ó, um livrão, um capuz maligno gigante, ele não tem nem face. Ele não tem nem face na cara dele, galera, ele não tem face. E vamos jogar aqui com ele, eu vou treinar com ele no privado, eu quero ver, quero ver ele. Olha só o cara. Não se preocupe, nós não vamos comer. Eita, olha o bicho aqui, galera, ele é lindo. Ele acabou de sair, literalmente, são exatamente 1h28 aqui, eu tô gravando hoje esse vídeo e a gente vai ver as coisas dele agora. Eu vou ver pela primeira vez aqui com vocês, vão ver os trapos pretos. Ó, preto fica massa, ele fica com um corpinho vermelho ali, ó, trapos marrons. Olha o cara, mano, ó o livrinho, fica olhando pra gente, mano. O livrinho não muda em nenhuma dessas. Tem esse aqui, ó, essa é irada, essa aqui é bem maneira. E essa aqui, é o quase mesmo, eu preferi essa aqui ou essa dos trapos pretos. Trapos pretos, trapos pretos, papão. Vamos ver, tem as armas, né, eu não sei se eu... Olho, olho que fica irado. Esse daqui parece o do Harry Potter, tá ligado? O livrinho que come a galera. Galera, se você entende de Harry Potter, você vai entender aí, vai falar aí pra mim o nome. Tem esse aqui com o Cthulhu e o Cthulhu também aqui, tem os Cthulhu. Vamos ver as poses dele aqui. Tem o Invoque, olha o cara com o livro aberto, mano, os tentáculos ali. Que loucura e pronto pra ir. O cara é um insano, não é a bundezinha. Ih, a bundezinha dele. Cara, o cara é um insano e tem as montarias, claro que não tem nenhuma montaria nova. Galera, o que que veio nesse patch? Nesse patch agora, todos os personagens, eles vão até o nível 20, exatamente. Eu tô nível 14 com o Croak nesse momento. E tô com nível 11 no Hukan, que são os personagens que eu mais jogo. E assim por diante, né. Galera, fica nível 20 agora. Então a gente vai ter que jogar bem mais pra upar os personagens. Ganhamos mais umas coisinhas, né, mais coisas, mas tudo bem. O episódio de hoje é sobre o gizmo e vamos jogar de gizmo. Esmo? Gizmo? Quem é gizmo? É esmo? Então vamos pro treinamento aqui e eu encontro com vocês lá. Uma coisa nova do patch, galera, é que agora tem uns baús diferenciados. Não tem uns baús diferenciados. Tem esse novo do gizmo, que vai ficar por tempo limitado. Vai ficar só 10 dias. Você pode comprar por R$14,99. E também liberou esses baús lendários. Que vai possuir, no mínimo, um item lendário. Que você só ganha esses baús quando você upa os seus personagens. Então eu acho que quando chegar a nível 20, por ali você deve ganhar um baú lendário, né. E comprando esse aqui do Esmo, você ganha um baú do Esmo, que vem o item dele. Um baú lendário e cinco baús de ouro. É uma boa... Uma boa... Ah, esqueci o nome. Beleza, galera. Tamo aqui com ele, ó. Bonitão. Bem bonitinho. Ele é irado. Eu gostei muito dele. Ele parece um personagem bem legal. E vamos ver aqui os ataques dele. Vamos ver aqui, ó. O Arcane Fire, que é o botão esquerdo dele, né. O ataque básico. Lança um raio de fogo arcano, que causa seis de dano. Então você vai... E você pode lançar cinco. Aqui, ó. Porque eu tô com energia infinita, né. Na verdade, eu tô sem tempo de recarga. Agora sim, eu vou poder lançar cinco. E ele vai recarregar. Eu vou lançar cinco. E ele recarrega. Um, dois, três, quatro, cinco. E ele recarrega. Beleza. Agora vamos ver aqui o botão direito dele, que é Chaos Grip. Segure para carregar um projétil até o máximo de 1.3 segundos. Para aumentar o dano e a distância. O projétil causa 6 a 22 de dano. Empurra inimigos próximos para longe. E puxa os inimigos perto. É, exatamente. Com os caras que estão longe, você segura, ó. E puxa. E quem tá perto, você... Deixa eu ativar aqui o tempo de recarga. Você... Ih, não vou conseguir. Eu falhei. Sete segundos de cooldown. Oito segundos, é. É um tempo razoável. E a galera que tá perto, você joga pra longe. E a galera que tá longe, você traz pra perto. É bem interessante esse ataque aqui. Agora vamos ver o espaço dele. Transforma-se em energia arcana. E viaja para o local alvo. E recarrega arcane fire. Arcane fire é esse aqui. Então vamos botar o tempo de recarga, né? Vamos aqui. Ele tem uma re-invocação. Ele pode invocar com um tempo limite, né? Tempo de invocação 01. E eu tenho dois segundos pra eu invocar ele de novo. Então eu posso invocar uma vez. Vem aqui. E sair direto. E oito segundos pra eu poder fugir, né? Então agora vamos falar aqui o quê? O arcane barrier nega projéteis e ataques corpo a corpo em sua frente. Então é um escudo. Negar os ataques recarrega arcane fire. E você recebe um de carga por causa de 10 de dano absorvido. Ou um de carga para cada ataque inimigo que não lhe causar dano. Então se eu proteger ataques aqui, ó. Ele vai ser tipo o ataque do... Rukan, né? Ele vai bloquear os ataques dos inimigos. E eu ganho mais cargas, cargas extras, para que eu não... Para os ataques que eu defendo. Então você tá vendo aqui que eu tô com cinco cargas. Se eu defender um ataque, eu fiquei com sete. E se eu defender mais, as cargas vão aumentando. Pra você poder retalhar a galera, a galera, do jeito que é. Agora vamos pro E dele. O Shackle. Atinge uma área causando oito de dano e causando root no inimigos no local. Root. Velocidade de movimento do alvo é reduzida a zero durante dois segundos. Então vamos lá. Tem um E aqui, ó. Eita, root. Ele demora. Demora pra invocar. Vai ser um ataque que tem um dano até razoável ali. Causando... Não. Oito de dano em área. Então ele serve mais pra dar o root mesmo. Pra prender a galera no local e não deixar ela andar. Isso vai ser bom pra quando você estiver chegando perto em alguém. Se usar de longe assim, ó. Que a galera não vê. Ou pra quando tiver alguém correndo pra cima de você. Você usa em cima de você. Assim, tipo um Shifu. Ou alguém. Você usa em cima de você isso. Que a galera fica sem se mexer, ó lá. Agora vamos falar do R dele. Tomb of Destruction. Invoca o Tomb of Destruction no local designado. O Tomb imita seus ataques de Arcane Fire. Então se eu botar um Tomb aqui, ó. Vai lá. E a gente atacar aqui. Ele vai atacar comigo. Muito roubado isso aqui. Pra dobrar o seu dano. Prevejo muitas jogadas com isso. Eu não sei. A distância que esse ataque vai. A gente vai ver agora. Eu vou botar o mouse mais longe. É bem ali. Então você pode dobrar o seu dano aqui. Dobrar não, né? Porque causa 4 de dano só. Os ataques do tomo. Então eu não sei quanto de dano vai dar. Agora vamos olhar as habilidades X desse bichinho. Vamos ver. Tem um X botão esquerdo. Canaliza um raio que causa 32 de dano. Então. Cara, esse é irado. Eu vejo muitas pessoas usando já. Já vi até. Vai canalizar. E deixa eu tirar a energia infinita aqui. Vamos lá. Ele gasta 2 energias. Então vai ser tipo o lançar chamas da Iva, né? Ele gasta 2 energias. Ele não tem tempo de recarga. Então você pode usar ele 2 vezes seguidas se você quiser. Mas eu não sei se vai valer a pena ficar usando ele, né? E agora vamos ver o espaço. O Arcane Ward. O Shift espaço, né? Coloca um shield em um aliado alvo. Shield absorve até 24 de dano e restaura 10 cargas de arma se destruído por dano. Então eu posso botar um em mim. Ah, não. É o quê? Não é espaço. Olha lá. E me dá 10 cargas de arma se destruído por dano. Vamos ver se esse cara aqui vai destruir. Eu estava com cooldown ainda. Vai. Ele não vai me destruir. Não vai destruir o shield. Mas é um bom shield. Cara, isso aqui vai ser muito roubado. Olha só. Ele dá bastante dano até. E agora vamos ver o ult dele. Que é o Grimory of Chaos. Lança o Grimory do Caos no local alvo. O poder do Grimory atrai inimigos próximos na direção do livro. E ele explode após 2 segundos causando 52 de dano. Atrai inimigos próximos. Então vamos ver aqui, ó. Eita! Que isso! E ele já enche logo duas barrinhas de energia. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Ele vem sendo puxado. Eu percebi que ele foi sendo puxado. Deixa eu ver esse cara aqui. Olha lá. Puxa, 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 puxa. Bum! Explode. Esse sucção que ele faz aí não é muito grande se o cara estiver fora. Mas se ele estiver dentro, eu acho que vai ser difícil pra galera escapar. Esse ult aqui é bom. Causa 52 de dano, galera. 52 de dano é muita coisa. Eu vou falar pra vocês que não é pouca coisa não. 52. E o cara tem 210 de vida ainda. O cara é um gênio. Então você pode botar o livro aqui e ficar batendo no cara aqui. Vai ser muita loucura mesmo com esse personagem. Agora vamos ver as Battle Rites, né? Chaos Grip infligi em stun no alvo por 0,5 até 1 segundo, dependendo do tanto que ele é carregado. Então, beleza. Se eu tiver carregado ele inteiro, ele vai dar um stun de 1 segundo. E se eu tiver carregado ele pouquinho... Eipa, eu não consegui. Deixa eu tirar o tempo de recarga aqui e deixa eu carregar. E se eu deixar ele carregando pouquinho, ele vai dar só meio segundo de stun. E carregar ele inteiro, o stun de 0,8 ali foi. Enfim, deve ser a distância também, né? Vamos ver aqui agora. O Arcane Barrier, que é o seu Q, pode ser reutilizado para usar até no máximo 7 cargas de arma como raios de energia. Causando 2 de dano e curando 4 de vida por carga. Então... Opa, eu otei aqui sem querer, né? Bum! Beleza, eu vou usar o Q e eu posso reinvocá-lo. Olha lá o cara, eu invoco e ele causa um daninho massa. Então eu posso esperar chegar até no final e usar ele. É interessante, é bem interessante isso aqui. Prevejo sendo bastante utilizado. E esse aqui é o... Não, na verdade não prevejo nada, galera. Eu retiro aí o que eu disse, eu não sei, não sei de nada. E tem esse aqui, o Wreck Havoc, que você ganha 1 de carga de arma bônus após usar displays. E 60% de velocidade de movimento degradável durante 1.5 segundos. Esse aqui é o displays, né? Então o que eu ganho? Ganho velocidade, ganho invocação e ganho uma carga de arma, né? Então quando você usar o Space, você fica rapidinho e ganha uma carga de arma. Isso é, você pode atirar 6 vezes. Eu acho que esse aqui seria o melhor, a não ser que você queira velocidade de movimento, né? Mas vamos ver aqui o resto. Então vou deixar esse aqui que eu gostei mais desse. Vamos ver a rodada 2. Wondermine. Shackle reduz o dano dos alvos e o quanto curam em 50% durante 2.5 segundos. Então reduz o dano... É, e quanto curam. Então isso vai ser bom pra... Suports, eu acho. Pra você... Deixar o suporte curando menos. É basicamente isso que eu acho desse aqui, né? Tem o Spell Eater. Você ganha o dobro de cargas ao sobreviver a ataques com Recaine Barrier. O número máximo de cargas aumenta de 12 para 10. De 10, né? Para 12. Então se eu... Então o máximo de cargas aqui... Porque quando eu invoco isso aqui, ó... Eu fico com 9 agora, entendeu? Você ganha mais cargas quando você... Defende com seu escudinho do... Escudinho. Escudinho do quê? E temos o Warlock's Grip, que o alcance de Chaos Grip aumenta até 25%. Quando completamente carregado, seu tempo de recarga é reduzido em 1 segundo. Então vai reduzir o tempo de recarga desse aqui pra 7 segundos. E vai aumentar a distância. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Ó lá, ele vai bem mais longe. Mas o tempo de castar, né? O tempo de invocação desse feitiço aqui não aumenta com isso aqui. Eu acho. E... Diminui o tempo de recarga. É bem útil. Rodada 3. Collapse. Chaos Grip causa 2 e 8 de dano bônus dependendo do quanto é carregado. Então ele vai causar um danos bônus. Um danos bônus? Meu Deus! Um bônus... Um dano bônus. Dependendo do quanto que ele é carregado. É pra aumentar o dano, né? Do seu Collapse. Não, do Chaos Grip, né? Power Theft. Mover através de um inimigo. Durante o Disperse causa 4 de dano e ele cura 4 de vida. Isso é bom se você estiver morrendo. Vai causar 4 de dano aqui e vai te curar 4 de vida. E temos aqui o Exaust. Atingir 5 Arcane Fires consecutivos inflige um Fading Snare. Então se eu atingir 5 dos meus ataques básicos, 1, 2, 3, 4, 5, tomou Snare e ele tá lascado com esse Snare. Rodada 4. Imp Rush. Arcane Barrier aumenta sua velocidade de movimento em 30%. Esse é bom se você estiver precisando de velocidade de movimento que o cara vai andar mais rapidinho. Ele não é um personagem lá dos mais rápidos que tem. Tem o Energia Arcana. Energia máxima é aumentada em 25% e os ataques de Arcane Fire garantem 1% de energia bônus. Então eu ganho 1% de energia ali. Agora eu tenho 5 barrinhas de energia, né? E os meus ataques de Arcane Fire vão causar mais 1%. Vão causar não. Vão me dar mais 1% de energia. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, bom, bom. Muito bom. E agora temos o Face Melt. Arcane Fire causa 2 de dano bônus em inimigos afetados por Shackle. Então se eu acertar alguém aqui, ó, com o meu Shackle, pum, e eu vou causando 2 de danos a mais com quem tá preso ali no Root. Porque eu escolhi esse Root. Não, na verdade eu não escolhi, é do Root. Então eu deixo o carinha aqui, ó, no Root e fica assim, ó. Então ele tomou mais dano ainda. Agora tem a rodada 5, galera. Tem aqui o Power Leash. O Grimor of Chaos, não sei falar Grimori, 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 Grimori... A trela sim, você restaura de 5 cargas de arma durante 2 segundos. Então se eu usar ele aqui, ele vai me dar 5 cargas de arma. Vamos ver se ele vai dar. Não dá, 10 é o máximo. Deixa eu gastar um pouco aqui, ó. Tô com 4. Se eu usar meu ult, aí eu ficar com aqui, ó. Ele vai me carregando as carguinhas de arma. É razoável esse aqui, eu não sei o outro. Atralha sim, aliados próximos, curando em 10 de vida por segundo. Isso aqui é bom se sua galera estiver morrendo bastante e você precisar curar elas. Vou usar ele ali no aliado que precisa de... De vida? Vamos ver aqui. Aí, ó. Ele vai perder um pouquinho de vida. Eu vou jogar nele e ele vai ficar curando, ó. Pum, pum, pum. E tá curado no máximo. E é isso galera. Esse é o personagem pra vocês. Eu vou tentar achar uma partida aqui porque eu acho que não vai ter ninguém. Porque vai estar todo mundo treinando com o bicho. E... Quando eu achar a partida aqui, eu encontro com vocês. E bora, bora ver como é que vai ser esse bichinho aqui. Finalmente, galera. Eu tô aqui faz uns 7 minutos tentando achar a partida. Demorou. E tô aqui com o zoeiro boy, o famoso e o chute nos bois aqui, ó. Essa galera aqui é muito legal. Eu gosto muito dessa galera. Vamos ver eles me carregarem aqui porque eu sou horrorosíssimo. Falando a verdade. Eu vou pegar qual? Caramba, eu não sei qual battle right que eu pego. Você ganha 1 de carga de arma bônus após usar o displace. Acho que eu vou pegar... O stun. Não, a gente já tem bastante controle. Eu vou pegar esse aqui. Que eu posso reinvocar. Beleza, galera. Tô nervoso porque eu não posso fazer feio na frente desses caras aqui, não. Não posso fazer feio na frente desses caras, não. O zoeiro é um amigão meu e o chute nos bois, ele faz stream. Eu posso até deixar a stream dele no... Na descrição aí. Pra vocês se sentirem bem. Olha, tô... Tô batendo aqui no suporte pra caramba. Puxei o amiguinho. Deixa eu sair daqui. Fazer o E aqui, ó. Blum. Deixa eu correr. Vou botar meu... Meu livrinho. Meu livrinho. Meu livrinho que não me ajudou, né. Deixa eu ver o meu E aqui. Não vai... Deixa eu ver se eu acerto alguém aqui de longe, ó. E, levei um E na minha cara. Mas eu matei aquele ali, ó. Esse aqui vai morrer. E eu vou... Ó, eu voltei aqui, ó. Ah, o cara, o torno, todo mundo torno o cara. E vai morrer agora. Foi lindo, cara. Com o zoeiro e o chute nos bois no meu time, cara. Que honra. Que honra que eu tenho de jogar com esses caras. Sério, eles são top, galera. Eles são top dos top. Depois eu vou deixar a descrição aí da Twitch do chute nos bois pra vocês assistirem as streams dele. Que são muito boas, galera. Sério. E qual que eu pego agora? Dobro de cargas. Enquanto os grip aumentam. Eu acho que vou pegar esse aqui. Reduz o dano dos alvos enquanto curam. Não... Hum... Não sei. Hum... O dobro de cargas ao absorver ataques. Cara, eu não faço ideia. Eu não usei muito esse aqui, né? Não foi muito preciso. Vou pegar esse aqui. Não. É, vou pegar o Spell Eater aqui. Que parece ser muito bom. Gostei demais desse personagem aqui, galera. Chute nos bois aí. Cara. Tô muito feliz que tô jogando com esses caras. Tô muito feliz. Eu jogo direto com o zoeiro boy. E o chute nos bois é um streamer aí. E eu tenho o maior respeito por ele. Deixa eu ver se eu consigo me virar aqui. Tô apanhando aqui pro Asuka. Deixa eu ver aqui o que eu faço com esse Asuka aqui, ó. Aí eu errei tudo. Vamos ajudar o chute aqui, ó. Dois segundos aqui pro meu... Eu ia aqui. Eu ia... Cara, galera. Eu fiquei... Eu fiquei... Eu tô... Eu não sei. Eu não sei comentar esse tipo de jogo, não. Eita, eu e o cara a gente ficou se teletransportando, né? Caramba. A gente tá aqui numa luta de quem é o melhor. Peguei. Ih, levou o ult, né, danado? Deixa eu ver se eu acerto ele aqui. Não consegui. Matou. Deixa eu usar o meu Q aqui. Caramba. Foi tenso. Foi tenso. Desculpa aí. Eu fiquei caladinho. Nossa, o cara desviou bem na hora. Matei. Esse é o Telepó... Gostei muito desse personagem, galera. Vocês não têm ideia. Gostei demais dele. Não sei se ele vai ser meu novo main. Eu gosto bastante do Hukan e do Sapo. Ele pode entrar nos meus três principais. Eu não tô jogando muito bem com ele. É a primeira vez que eu tô jogando com ele. Eu não tô falando que eu tô jogando bem. Tô falando que eu gostei pra caramba. Vamos ver o que eu posso fazer aqui agora. Poxa, eu tenho que usar o Shift desse aqui, né? O Shift... Eu ainda tenho que aprender muito a jogar com esse personagem. Mas com o chute nos bois. Eu sou o boy me carregando. Não tem como, não. Vamos ver. Atingir Arcane Fire. Inflige um Fading Snare. Não. Dois de dano bônus. Acho que eu vou pegar esse aqui. Passar por um inimigo. Me cura e causa dano. Vai ser bem útil. Vamos ver aqui. Cada um com uma montaria diferenciada aqui. Pra você ver, essa galera aqui é um mito. Essa galera aqui é gênia do crime. Ó, chute nos bois ali, ó. Dormiu, né, chute? Vamos ver. Errei todo mundo ali. Meu Deus, eu fico muito calado. Não tem como, não. Ai, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Vou tentar dar a root ali, ó. Eu vacilei. Deixa eu... Eita, eu tô apanhando. Tô de ult. Tô de ult. Olha aí. Que ult. Boçal esse meu ult, né? Foi o pior ult da minha vida. Vamos matar esse cara aqui. Pelo amor de Deus. Matou. Ah, não. Não vai dar, não. Ai, caramba. O cara ultou ali. Eu fiquei muito confuso. O chute foi... Eu vacilei. Todo mundo vacilou. Eu vacilei. Eu deixei a galera... Eu fiquei sozinho demais nessa partida, né? Mas vamos ver o que o zueiro faz aí. Porque ele é a melhor pérola que eu conheço. Ele ultou ali, ó. Pegou os dois. Não, pegou um. Vai jogar o cara ali. Não deu muito certo, né? Foi o vacilo. Foi um deslize. Vamos ver aqui. É, eu não sei o que deu de errado aqui. Foi o outro gizmo. Gizmo, gizmo, gizmo. Não é gizmo, velho. Esmo. Por que que eu fico chamando o cara de gizmo? Quem é gizmo, galera? Vocês conhecem algum gizmo? Vamos ver. Energia máxima aumenta. Aumenta a minha velocidade. Causa dois de bônus. Inimigos afetados por Sheckle. É, eu acho que eu vou pegar... Energia máxima. Ou Arcane Barrier. Barrier, né? Não sei. Acho que eu vou pegar Arcane Barrier e eu vou jogar um pouquinho mais afastado. Eu fui muito pra cima da galera e me dei muito mal. Vamos ver aqui o que que eu consigo fazer nessa rodada. Ver se a gente termina o jogo nessa logo. Ganhar, não ficar nessa... Na decisão de ui, quem ganhar faz, quem ganhar faz. Que aí fica tenso. O que que o cara pegou? Aumentou a energia dele. Acho que se eu tivesse aumentado a energia, ter sido melhor, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui o que que eu consigo fazer. Eu errei tudo. Nossa, eu me lasquei. Você viu o tanto de dano que eu já levei? Nossa, não. O que que foi isso? Caramba, apanhei demais. Peguei aqui o meio pra galera. Usei ali o Shift, né? Como vocês puderam ver. Só que eu tô apanhando aqui agora, né? Meu Deus. O cara sabe jogar muito bem. Ah, caramba. Eu vacilei demais essa partida. Tô jogando igual um jamelão mesmo. Foi mal, galera. Eita. Olha lá. No começo eu levei um monte de coisas. Um monte de coisas. Vai lá, pega as vidinhas. Eu tenho que fazer o combinho que esse cara tá fazendo. Ele tá fazendo o combinho bem... Esperto. Não tinha nem o que o zoeiro pode fazer ali, né? É, personagem novo é assim, galera. Personagem novo é assim. Mas tudo bem, tá tudo bem. Vamos relaxar que agora a gente ganha. É só eu não jogar separado. Desculpa aí, galera. Meu Deus. Eu vou tentar curar a galera com o meu ult. Porque eu acho que sobrevivência é o que a gente tá precisando no momento. Não é? Deixa eu ver o que ele pegou aqui. Ele pegou um... Um chute nos bois jogando de Vareche. É a mesma coisa que... Não sei. Não faço ideia. Não faço uma comparação boa há muito tempo, galera. Eu sou meio manézão. Vamos ver o que eu consigo fazer com esse personagem. Bora lá, então. Finalmente a galera escolheu seus poderes. E eu quero ver de qual vai ser essa rodada aqui. Vou ficar mais atrás. Vou ver aqui de qual foi. O cara errou. Olha lá. Aí eu fiz o combo bonito. Deixa eu passar mais pra cá. Meu Deus. Eu vacilei demais ali. Pegamos ali o meio. Deixa eu ver. Deixa eu... Eu não tinha nada pra... Contra-atacar a galera ali, né? Levei um root. Deixa eu... Tentar... Deixa eu ver se eu consigo matar esse cara aqui. Desculpa. Eu fiquei... Fiquei muito calado, galera. Ah, o cara me matou. Não tô acreditando. Nossa, eu e o chute nos bois que morremos. Putz. É, acabou com o zoeiro. Nossa, foi... Esmagadíssimo. Ele ainda pegou a Shabulani. Ele... Eu vi o que ele tentou fazer ali. Ele tentou lutar pra cima da galera. Ele só desistiu. Caraca, que vacilões. Ah, quase, galera. Foi quase. Mas personagem novo é assim, né? Às vezes ganha, às vezes não ganha. Eu tenho que treinar bastante ainda com esse personagem pra ver no que vai dar. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram... Eita. Tá bom, galera. Não quer jogar comigo de novo. Mas se vocês gostaram, clica no gostei aí embaixo. E eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu. Falou.